Hoje eu vou te mostrar como exportar o extrato, receber ou depositar e sacar dinheiro da sua conta BTG Banking. Vem comigo! Bom, pra exportar o extrato da sua conta é muito simples. Você pode escolher se quer em PDF ou Excel e escolher o período. Olha só! No seu app, clique no menu e selecione Conta. Agora, clique em Exportar e escolha o período. Selecione se quer exportar em PDF ou Excel e então clique em Abrir Extrato. Agora, vamos falar sobre como receber ou depositar no BTG Banking. No seu app, clique em Receber. Aqui você tem algumas formas de fazer isso e pode escolher a que preferir. Primeiro, por Pix QR Code. Nesse caso, ele vai gerar um QR Code que pode ser escaneado pela câmera do seu celular e fazer o depósito. Você também pode fazer pelo Pix Copia e Cola. Aqui você gera um código, cola na sua outra conta e pronto, o dinheiro é transferido. Ah, você também pode fazer um Pix usando sua chave Pix cadastrada aqui no BTG. Outra forma de fazer um depósito é por boleto. É só gerar um boleto de depósito e enviar para que outra pessoa pague. E por fim, via Open Finance. Nesse caso, nós te redirecionamos para outra instituição na qual você tem conta, você autoriza e o dinheiro é depositado na sua conta BTG. Bom, agora eu vou te mostrar como sacar dinheiro da sua conta BTG Banking. É muito fácil e você não precisa do seu cartão de crédito. Olha só! Vá até um ATM Banco 24 Horas e abra o seu app BTG Banking. Clique no menu, em Conta, selecione Saque Digital e clique em Entendi Quero Sacar. Escolha o valor, valide a biometria para a sua segurança e escaneie o QR Code do ATM. Pronto! Em instantes você terá o seu dinheiro em mãos. Viu só como é fácil? Mas se você tiver alguma dúvida, fale com a gente no chat do app. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.